Hoje a gente fez aqui uma formatura geral com os policiais militares pertencente aos 11 municípios do nosso batalhão. Essa reunião, essa formatura, foi exatamente para nós alinharmos o nosso serviço operacional e administrativo com as diretrizes e orientações deste comandante, da forma de trabalhar, e no sentido de fortalecermos com todos os municípios, através dos comandantes desses locais, como também do policial concorrer esse cara diariamente, de forma que nós possamos trabalhar mais alinhado e termos uma produção melhor, de forma que nós possamos proporcionar maior segurança para toda a sociedade de forma eficiente. Então esse é o maior objetivo da Polícia Militares desta formatura, falando sobre as operações, sobre o serviço, no que diz respeito ao trânsito, no que diz respeito à criminalidade, dos assaltantes, do traficante, das pessoas das quadrilhas. Nós temos assim que conversamos de forma que alinharmos essas ações em conjunto com todos os municípios, exatamente para nós podermos aí ter uma maior eficiência junto à sociedade. Foi o primeiro encontro? Isso, exatamente. Hoje foi a primeira formatura geral que a gente fez, também para a gente se apresentar para a tropa, que nós assumimos agora, o comando, passar essas orientações do comandante, como é que ele quer o serviço, a atuação policial militar, sempre buscando exatamente e proporcionando a maior segurança aqui para a nossa região, do Médio Sertão Maranhense. Essa orientação, ela é técnica, inclusive, que o policial tem que trabalhar de forma técnica, dentro da legalidade, dentro da moralidade, para se obter aí essa eficiência. E ele trabalhando dessa forma, com certeza, a ação, ela será sempre correta, e a intenção exatamente é de proporcionar essa segurança, tanto para a sociedade, como para os próprios policiais militares que vão estar de folga, os familiares. Nós precisamos realmente da atuação forte da Polícia Militar. Eu não tenho que o comandante também se preocupou em manter os comandados sempre motivados, né? Exatamente. Nós falamos aqui da valorização profissional dos policiais militares. Nós vamos estar aí dando recompensa para os policiais militares. Vamos estar aí fazendo elogios. Vamos colocar um sistema de pontuação para o policial militar, que é o policial que ele mais apreendeu arma, mais apreendeu drogas, traficantes, entendeu? Ele vai estar pontuando de forma que, no final do mês, ele possa ter uma recompensa dada aí pelo comandante. através de folga do serviço, dessa forma, com certeza, esse policial ele vai estar trabalhando aí mais motivado porque tem esse reconhecimento por parte do comandante. Comandante, com relação aos programas sociais, com o ProERD, vai voltar, e qual é o benefício desses programas, tanto o ProERD como a Maria da Penha, o benefício desses programas para a população, ou a própria polícia, que você pode falar sobre isso? É muito importante o serviço aí do ProERD. Então, é uma atividade que veio para ficar, isso é a nível mundial, e ela tem uma importância grande porque está trabalhando com crianças ainda nas escolas a fim de conscientizá-los a não utilizar drogas, a não usar da violência. dessa forma, nós estamos atuando preventivamente, evitando que essa pessoa futuramente seja aí um traficante, seja um criminoso. Dessa forma, tanto a família como a sociedade e a polícia militar vai estar ganhando. A Patrulha Maria da Penha, a região contra o Malsas, nós também temos aqui um pensamento de futuramente estar implantando essa patrulha para dar apoio às mulheres com medidas protetivas. É porque nós percebemos que em várias cidades, na maioria das cidades, a violência doméstica é constante. E muitas das mulheres deixam de denunciar aquele agressor porque temem que após isso, esse agressor retorne e faça algo pior contra ela. E ela não tem nenhuma segurança. Nesse caso, a Patrulha Maria da Penha vai estar dando a segurança para essa mulher, porque todo dia ela vai estar fazendo ronda na rua, vai estar indo na casa dela, conversando, acompanhando, ter um contato, qualquer coisa liga. Se o agressor chegar ali e será preso por quebra de medida protetiva e levado para a delegacia. Dessa forma, com certeza, muitas mulheres vão sair do anonimato, vão procurar justiça, denunciar o seu agressor, considerando aí que na maioria das vezes, quando ela não faz isso, a tendência é acontecer algo pior contra a vida dessa pessoa. Então, a Polícia Militar está preocupada com isso. Hoje em dia, a Patrulha Maria da Penha já tem em vários municípios do Estado se implantando, tendo em vista essa necessidade e nós estamos querendo trazer esse projeto para aqui, São João dos Patos e daqui nós podemos estar também ampliando o atendimento para as demais cidades que fazem parte do batalhão. Ainda sobre o Proédio, você tem algum número do Proédio com relação ao benefício, as crianças que passaram do Proédio na adolescência, na vida adulta? Olha, estudos dizem que 1% somente dessas crianças que passaram pelo Proédio, eles vão para o mundo da criminalidade. Então, o ganho é muito grande, ou seja, 99% dessas crianças elas se tornam, elas continuam sendo um cidadão. Então, com certeza, a família, a sociedade, a polícia ganham com isso, com esse serviço prestado junto na sociedade, evitando, de forma preventiva, evitando que essa criança seja aí um criminoso no futuro. Nessa formação, você falou muito em parceria, polícia militar, promotor, prefeitura, isso é fundamental, né, comandante, para um grande trabalho, né? É, exatamente, a polícia militar, ela depende também muito dessa parceria forte, porque é um contexto que tem uma engrenagem que a polícia militar faz seu serviço e depende da continuidade desse serviço junto à delegacia, a promotoria, ao judiciário ali de condenar aquela pessoa, levar para o presídio. Então, quando se trabalha em conjunto, né, que ela, se fortalece, né, na verdade, fortalece o serviço policial militar e a criminalidade enfraquece. E nessa mesma parceria é incluído aí o gestor municipal, né, considerando que no município é importante o serviço da segurança para deixar a cidade mais tranquila, a população mais tranquila, tanto no que diz respeito ao trânsito, deixar um trânsito mais humano, né, quanto no que diz respeito à criminalidade. Então, o nosso pensamento é exatamente estar trabalhando em parceria para a gente fortalecer e ter uma atuação mais forte e eficiente. Comandante, mais uma vez, obrigado pela entrevista e seja bem-vindo a Sonho dos Patos mais uma vez, viu? Nós que agradecemos a oportunidade de dizer mais uma vez que a polícia militar está lá com as portas abertas. Nós também queremos a parceria do cidadão, né, que ele nos informe, ele denuncie, porque dessa forma nós temos mais condição de chegar a essa pessoa criminosa e fazer a prisão dele. O ponto da sede. E aí, a gente estava vindo, sempre trabalhou naquela região e assumimos várias sessões todas e depois subcomandante bastante tempo. Agora, os comandantes passaram lá e a gente subiu subiu e aí depois, de repente, eu assumi o comando. A gente passou lá dois anos e três meses no comando. E aí, como nós sabemos que a situação de formando é passageiro, a situação é, geralmente, passa o comando, muda assim, você vai ver com o local e aí, não estou dando para cá. Se ele ficar sempre a seis, uma hora, não, vai para São Juspar, que já quinto batalhão. E aí, é aquela coisa, né? Eu não gostaria de ter vindo, não fiz vontade, até porque você vai ficar, eu vou até tirar aqui a máscara, que estou conquistando aqui para vocês, para ficar melhor a conversa. porque lá eu já tenho uma família, né? A gente mora lá com estruturado, assim como vários de vocês também, que tem família em outro município, né? Vem, trabalham, retornam, etc. Mas, assim, a missão trata, né? Tem que cumprir. Quando a gente veio, a gente estamos aqui na cidade, na portaria do dia 20, nós estamos aí com 17 dias, não sei se vai haver solenidade a passagem de comando, que inicialmente era para ver, mas a situação da agenda do secretário ou do CERP, e aí estou prolongando aí, não sei se ainda vai haver, né? De forma que a gente já está à frente aí da troca do serviço, e se houver, tranquilo, se não, para mim, eu acho que o princípio da oportunidade já passou, sabe? Se for haver uma solenidade de passagem de comando, é a situação de passagem, não é a mesma coisa, mas nós vamos estar aqui, né? para mim, é uma grande satisfação estar aqui no comando, ali, do 15º Batalhão, lá onde são 11 municípios, a cidade de Balsa, lá, era um 13, uma população de quase 300 mil, né? Nós vamos ficar aqui com quase 150 mil, maior de 15 mil pontos quilômetros quadrados, é a região aqui do Médio Sertão, Maranhense, né? Nesse, no leste do estado, perto de todos, né? Então, e aí nós vamos estar aí fazendo a nossa parte, né? Com o comandante, o que tem a vender da gente, nós vamos estar aí trabalhando da melhor forma possível em Pro, da proximidade, da proximidade e da sociedade, né? Isso é um objetivo que isso tem qualquer que seja comandante. Então, lembrando aqui, quando eu, quando ele foi o Brito Júnior, ele foi pro CBA 6, ele é o ministro do CAC, vai ser CBA de Balsa, ele é oficial da primeira turma do Maranhão, né, né, primeira turma, Cornel Emerson, que foi comandante aqui, ele é da segunda turma, eu sou da terceira turma, o Major Fernando é da quarta, e o Major Chagas é da quinta, né, que são representações, da sociedade da academia dos anos seguintes, né, mais antigos. E aí, nós vamos trabalhar de uma forma, a situação que o serviço, policiamento, comandante, cada comandante tem seu jeito próprio de comandar, né, que chega, deixa somar, não sabe disso, e inclusive, a maioria das vezes, quando há passagem de comando, como se precisasse aquele comandante, né, é porque vai ter uma mudança, e aquela mudança você já está adaptado, acostumado com um, achando o outro, que é diferente, aí você vai ter que se adaptar com aquela nova forma, né, e aí você tem aquela preocupação, não é querer, não é, tá cheando, se queira, etc, etc, isso é normal, todo mundo sabe disso, mas isso faz parte do dia a dia, e é bom, na verdade é bom que haja aí mudanças de comando, tá, e aí a nossa forma de comandar é acima de tudo, a gente leva em consideração todos, né, todos comandantes, do serviço, da prestação de serviço à sociedade, que é a segurança pública, nós somos representantes do Estado, agente público, você tem esse objetivo, aí como você vai chegar a esse objetivo, existe várias formas, várias linhas para chegar a esse objetivo, mas o objetivo é o mesmo, tá, então, o nosso serviço, nós, o Ministério Unidário, nós sabemos trabalhar, não é, então nada muda, vamos trabalhar, tranquilo, tá, e aí nós, é, nós temos assim, uma, um jeito de ser, que é exatamente você, o pensamento, você trabalha em equipe, né, e é aqui, esse é o modo de ser, porque, porque nós sabemos, como tem essa mensagem aqui, todo sucesso é afluto, de um grande trabalho em equipe, porque não adianta, é, porque o comandante chega, e aí ele quer trabalhar sozinho, de uma forma, e a tropa de outra, não vai ter muitos resultados, sucesso, né, demora a alcançar, ou, de repente, seja fraco, então, nós temos que trabalhar aqui, nós somos todos saudáveis, né, a serviço aí, da população, nós temos que trabalhar juntos, para a gente, realmente, poder, é ter um trabalho mais eficiente, é proporcionar maior, sensação de segurança pública, não só para a sociedade, como também para nós, os sanitários, que são, que ou serviço, ele está na folga, mas está sabendo, olha, meus colegas que têm serviço hoje, que estão procurando serviço, trabalhando, acordando e tal, e aí eu, com a minha comida, não tenho aquela sensação também, de maior segurança, então, isso é importante, e aí, isso se chama assim, uma gestão participativa, é você também fazer parte, da gestão, eu, vou trazer muito exemplo de balsa, né, porque, a gente estava no comando lá, e, é, aquilo vai ser diferente, as portas, sempre estarão abertas, além, para a sociedade, para o que está aplicado, o que está decidido, vai falar com o mandante, que vai ter um acesso de ida, a estreia lá, vai falar com o mandante, se a gente não resolver, a gente passa a moda, tenta resolver, certo, e aí, nós vamos, a gente atrapalhar, juntos, a somar, tá, então, esse é o objetivo nosso, estar aqui, para somar com vocês, poderia, muito bem, às vezes, a pessoa, não, não quer ir para determinado local, e aí, ele, não, eu vou fazer só um feijão, para a coisa e tal, eu não tenho aí, aquela coisa toda, mas, acima de tudo, ter uma responsabilidade, sobre suas costas, ter um compromisso, para qualquer um dos policiais militares, que vai ter você com o espelho, como exemplo, vai seguir, como também, aquele serviço, ser colocado para a sociedade, e vai também, para receber, né, então, não tem essa parte de responsabilidade, a gente vai dar o melhor, né, para a gente, para poder ajudar, como possível, e melhorar, como possível, tá, então, além disso, da, desse acesso, aqui, como sugestão, né, situação de caixa, mas, essa aí, é, às vezes, tem um policial, que quer fazer, alguma crítica, né, alguma sugestão, e ele, tem receio, de chegar, falar para o comandante, né, ou mandar o zap, e aí, geralmente, na caixa, que tem o que, que tem o que, assim, se identificar, coloca ali, e a gente vai olhar, avisar, né, claro, que, vocês, aí, como, agente público, né, a segurança, todos, todos nós, tem, um, um modo, particular, de ver a vida, e o lado profissional, né, então, na medida que você, observa a situação, você comente, e ao mesmo tempo, dê sugestão, né, dê sugestão, comandante, tal, tal, né, seria, dê sugestão, porque, às vezes, é muito fácil, é só falar, contar e tal, mas, e aí, né, dê sugestão, mas, como eu estava comentando, além disso, aqui, as portas estão abertas, eu acredito que, ultimamente, tem melhorado bastante, um contato oficial com o Prasca, né, eu digo isso, porque, quando eu cheguei, aí, na, né, no batalhão operacional, em 98, após, ser declarado, as três de 97, eu observava o seguinte, eu sempre, eu gosto de, de colocar, na companhia, de Bausa, sede, comandante da companhia, tinha um policial, que ficava na porta, sentado na cadeira, aí, chegava no Prasca, para falar com o comandante, aí, agendava com o policial, ele ia ver, e falava, não, tal dia, hora tal, né, aí, naquele dia, ele voltava, a conversar com o comandante, então, havia, assim, um distanciamento muito grande, não é não, Charles? Isso. Antigamente, o distanciamento era muito grande, o oficial, com o Prasca, e hoje, a gente, que observa, que, está muito próximo, muito próximo, se elas também, esse contato, é, de amizade mesmo, né, eu tenho alguns amigos, praças, lá em Balsa, amigos, e ele de casa, né, então, isso é bom, porque, na verdade, todos nós, somos servidores públicos, da área da segurança pública, é claro que o, o comandante ali, ele é o gestor, né, mas, não é por isso, não é por isso, que ele vai estar distante da sua equipe, ele tem que estar próximo, né, pra trabalhar de forma, mais unida, né, e com certeza, a pessoa rende mais, e o trabalho, é mais eficiente, diferente, então, é assim que a gente acha, assim que a gente pensa, e a gente observou, e observa, é claro, de repente, alguém vai, eu penso diferente, tá tranquilo, aí, aquela coisa, cada cabeça, um mundo, tá, então, o trabalho na equipe, é mais rico, forte, e por isso, capaz de alcançar as metas, mais difíceis, por mais que você chegue, com algumas metas, que inicialmente, você olha, isso é impossível, mas aquele trabalho em equipe, em conjunto, é possível, sim, vencer todas as metas, conseguir, superar qualquer que seja o obstáculo, tá, então, esse é o nosso objetivo, é o que a gente quer, aqui no comando do Jesus do Quinto Batalhão, é trabalhar em equipe, tá certo, trabalhar em equipe, e aí, e de respeito da gestão de pessoas, né, estamos pedindo aqui, serviço operacional, é, existe, eu acho que vocês, alguém, pode pensar nisso, ou falar, é, da situação, o serviço administrativo, tal, é de rua, né, e quer dividir, né, como se tivesse, dois tipos de, de policia médica, né, mas na verdade, nós somos um corpo só, um corpo só, o serviço operacional, depende do administrativo, administrativo, depende do operacional, né, trabalha em conjunto, e esse de repente, alguém, sempre eu deixei aberto, se alguém, olha, eu já trabalhei tantos anos, na rua e tal, eu quero ir para a área administrativa, dê essa gestão, traga para mim, você vai lá, da mesma forma, que está no administrativo, não, eu quero ir, para a rua agora, concorrer em escala, de serviço, de IRP, não tem nenhum problema, né, vai em conjunto, a minha escala, né, até porque, essa atividade, meio, que é administrativo, atividade, atividade de fim, que é o operacional, né, que um depende do outro, e nós, temos que fazer as duas situações, né, se eu estou no meio aqui, a gente vai dizer, você vai para a rua agora, você vai, da mesma forma, e se desce, você vai descer, rolar para a rua agora, né, de forma que, todos os policiais, são importantes, independentemente, da atividade que está se envolvendo, são importantes, né, para o serviço, a prestação, de segurança, na área do batalhão, todos são importantes, e aí, nós temos, inclusive, o administrativo, concorre em escala, inclusive, né, aí, nós temos aí, no final de semana, sábado, aí, sábado, a operação fecha quartel, ó, o lanche chegando, tem uma caneta, lá, operações fecha quartel, né, quer você, fechar o quartel, exatamente, no UCP, no administrativo, quer fazer a operação, o que é que seja a operação, vai estar na rua, tá, de forma que, o batalhão operacional, que a gente trabalha, né, principalmente, no interior do estado, se você observar, todo mundo está vestido, o que? Na instituição, compreenda, que está ali pronto, porque a situação, vai estar com a arma ali, vai ter que dar o reforço, a saída da viatura, e é o reforço que nós temos, ou a parte administrativa, tem algum problema, precisa de reforço, vai lá, você tem que estar pronto, né, diferentemente, de algumas seções, a administrativa, é que funciona na capital, se você observar, está em passeio, não sei o que, total, está só na administrativa ali, pronto, tranquilo, tá, então nós trabalhamos, na unidade operacional, e nessa situação de, questão pessoal, nós, vamos estar tentando aqui, fazer a valorização do profissional, da educação militar, lá em balsa, a gente colocou, então, já colocando aqui também, esse sistema de pontuação mensal, eu já até postei no grupo, não sei se todos já olharam, mas tem lá, a direcção 01, né, posta de um, que, está regulamentando, como é que funciona, aí, a pontuação, então, se há apreensão de arma de fogo, tem a pontuação, tá, há apreensão de drogas, tem a pontuação, tem prisão, é, de assaltante, tem a pontuação, e essa pontuação, você soma, de repente, recuperação do veículo, roubar, tem pontuação, aí você faz abordagem no veículo, aí o veículo é roubar, o cara tem a andar de prisão, o cara está armado, e o cara está usando droga, ele está com droga dentro do carro, então, você vai somar, né, você soma ali, a sua pontuação, está certo, e essa pontuação, que é feita, somada, ao mesmo tempo, que é feita, o somatório, é feito também, o elogio, para o policial militar, que fez a prisão do cara, com arma de fogo, aí, fazendo elogio, lá para o histórico dele, porque, às vezes, eu falo isso, porque, né, eu sou testemunista, é, o policial, olha o histórico dele, e, às vezes, não tem nada, pouca coisa, se ele for punido, a condição, com certeza, está lá, não tem nada, não tem nada, não tem nada, a situação de elogio, é muito difícil dele, e o elogio, é importante, para a polícia militar, para a profissão, além de ficar registrado, no seu estado, na polícia militar, ele serve, principalmente, em processos, e procedimentos, que, né, P1, toda vez, que é feito, um processo, ou procedimento, pela polícia militar, ou, extra, eles são, no ciclo histórico, na P1, do policial militar, e, olha lá, porque, porque aquilo ali, vai servir, para ter no ar, a situação do policial, né, ele vai olhar, olha, o policial aqui, ó, é atuante, né, tem tantos elogios, tal, aquela coisa toda, então, aquilo ali, ajuda muito, no relatório, né, o juiz olha, então, ele vê um pensamento, uma informação, para ele, aí, ele olha assim, olha lá, tem um cara, né, o cara aqui, tem vários elogios, o cara, tem isso, isso, tal, então, pesa, pesa, tá, que é importante, de um elogio, então, e aí, no final do mês, é somada, essa pontuação, aí, você vai ter, tipo, os três primeiros colocados, né, os três primeiros colocados, e aí, são elogios também, primeiro colocado, o mestal, segundo, terceiro, lá em Balsas, a gente, graças a Deus, conseguiu uma parceira boa, e aqui, não sei se a gente vai conseguir, mas a gente vai correr atrás, então, lá, é, tinha uma, um repasse mensal, de cem litros, com mochilha, e ele já era, destinado, aos três primeiros colocados, então, o primeiro colocado, ficava com quarenta, segundo, terceiro, com trinta, né, então, é uma forma de motivar, mas é um policial, né, ele que está no serviço, ele sai caçando, ele que está abordando, sabe, mais ou, tem uma informação, ele vai lá, na tentativa, de fazer a prisão, do cara com arma de fogo, ou com drogas, isso é importante, é nosso serviço, mas, é uma forma, de fazer com que você, tenha mais motivação, porque você tem, além da, dos elogios, vai ter a pontuação, e, claro, de repente, você está ali, sem primeiro, ou segundo colocado, ou terceiro, né, do mês, será que eu fui um tirozinho, trinta, dois, vez, uma década, mais dez, seis e pouco, né, aí, você vê, às três, às oito, 180 pontos, aí, é bom, ajuda, tá, e aí, nós temos também, estou falando assim, no geral, certo, nós temos também, eu coloquei, um sistema de, banco de horas, que, às vezes, o policial militar, ele, é chamado, para ver, ou, ou, na delegacia, ou, em juízo, a audiência, e aí, ele está na folga, né, ele está na folga, ele vai, perde aquele, aquela, aquele tempo ali, aí, a gente está colocado, naquela audiência, dessas, duas horas, vai contar para a comissão militar de folga, depois, aí, vai somando, aí, de repente, ele vai ter, o que, o que? O que é, O que tem um todo de folga, é 24 horas, ela só vai chegar à noite, a serviço, é uma coisa boa, é uma forma também, que está motivando, o policial militar, Claro que nós temos Um que diz respeito a armamento Nós temos aquela Verba, né? Estado pago Apreendido Com recompensa E a gente Fazer isso lá, a gente vai ver o que Aconselho aqui, eu não sei, mas A gente conversa Mas o importante é Que no final do ano Você vai somar essa pontuação E ver os três primeiros Colocados do ano E também lá Nós temos a Lá, que é 240 quilômetros lá Da sede É a nossa E aí Em parceria lá Com os produtores rurais Porque lá a área de produção De grãos É muito grande E aí os produtores Além da viatura Ser locada por eles Combustílio Manutenção Alimentação Mais 3.500 Complicial Por mês 3.500 Complicial E para Certo? Então o Ciclista Unitar Vai Dentro de 30 dias Eu tinha uma De 7 dias somente E o restante Como se tivesse Porque É trabalhando na folga Como se fosse recebendo A joia dele Tá certo? Então foi bom Dessa forma Que você tem Ele é efetivo E segura Toda a situação Com essa parceria Que aí os 3 primeiros Colocados Do anto Automaticamente Olha Abatava Todo mundo Quer É bom Então se fosse Da igreja Então isso é uma forma De reconhecer E retribuir Esse reconhecimento Para o Ciclista Unitar Aí pega O Ciclista Unitar Que aqui Mas aqui Eu não sei Ainda Como é que A gente vai fazer Mas Algumas situações Na letra Logismo Recompensam Recompensam Em que condição Que dá Nessa situação De folga de serviço A gente vai dar Certo? Folga de serviço Que não vamos Vamos dar Folga de serviço Para a Polícia Militar E a gente vai ver Se consegue Alguma situação De Brinde Para a Polícia Militar Como reconhecimento Por dois serviços Prestados Durante O ano